Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos ao meu canal! Espero que vocês já estejam ansiosos para conhecer o novo Assassin's Creed aqui com a minha jogatina. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês, dar uma passadinha geral na loja do game, onde ali a gente encontra trajes, montaria, armas, skins, enfim, vários itens legais. E eu queria mostrar para vocês aí, vou passar rapidamente, não vou falar nada, vou só passar mesmo item a item para vocês conhecerem e ver tudo que tem de disponível para você já inserir no seu personagem e descer o sarrafo geral. Obviamente a maioria dessas coisas, ou quase todas elas, são compradas com Helix, que é o dinheiro aqui da plataforma, o dinheiro do game, e caso você não tenha Helix, você pode comprar com Temer de verdade. Mas enfim, a gente já sabe como é que funciona, isso aí já existia no Origins e se manteve no Odyssey. Então, já deixa o seu like aqui para dar aquela força e bora lá conhecer o que a loja do game tem disponível para a gente. Então, já deixa o seu like aqui para dar aquela força e bora lá conhecer o que a loja do game tem de ver. Então, já deixa o seu like aqui. Então, já deixa o seu like aqui. Então, já deixa o seu like aqui. E aí 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 E aí